Aí manos, boss de Santon Pani aqui, véi Vou mostrar pra vocês o boss, esse poder dele aí, ó Olha só como é que ele é, mano Ele é meio esquisitozinho, véi E eu tô zerado aqui de munição já, véi O boss é meio esquisito, mano Tem uns poder aí que ele pega o cara Doideira, hein Olha aí, ó Isso aí é ele que pega o cara, mano Agora eu tenho que esperar alguém me ajudar aqui, véi Não sei o que ele tá fazendo ali, véi Não sei Ele é tipo Ele é tipo uma árvore, mano Ele é tipo uma árvore Cara, ajuda logo os caras que tão caído, véi Que aí é mais rápido pro cara Pra gente terminar de matar ele Olha onde o cachorro ficou aí, ó Ô, esse cachorro era menos pra levantar o cara, né, mano Fica só pra botar as coisas, é foda Olha o tanto de cara que tem caído aí, véi Os caras não tão mais ajudando Como ajudava antes Porque agora o cara faz a pontuação, né O máximo de pontuação E pronto Vamos ver se esse daqui vai me ajudar Opa, de boa Ainda bem, hein Também vem com pouco life pra cá, véi Vou botar meu drone de cura aqui Puta que pariu, véi Tem muito ódio quando o meu controle faz isso O que que ele tá fazendo ali, mano Olha só aqui Como é que ele é aqui, véi Olha Olha, tem uma Tem uma cabecinha ali, mano, ó Uma cabecinha ali, véi Eu não sei se ele tá tipo bugando, véi Não sei o que é Olha lá, ó Olha como é que ele é aqui Caraca, véi Olha só Ah, eu acho que ele mete a Ele fica daquele jeito ali Tentando pegar os caras ali Fazer aquele poder dele ali, mano Acho que deve ser isso, véi Eu vou tirar meu drone daqui Antes que meu drone Caramba, véi Cara, ele sugou muito rápido, véi Vocês viram que eu tava com life cheinho, mano Caramba, véi Mas ele é meio esquisito, véi Tem tipo um cara ali Aquela outra parte É tipo uma árvore também Esses dois últimos bosses Que saiu dos dois últimos mapas Eles são tipo plantas, né São tipo plantas Mas plantas que sofreram uma mutação, né Misturada com zumbi Com uns caras aí, né Tipo aquele lá Tem um cara ali Um cara Se fundir Não sei como foi que eles fizeram essa Olha lá Essa ciência assim Do cara se fundir Com a planta, véi Entendi essa não Acho que ficaria melhor Se fosse com animal Ficaria mais bacana Deixa eu pausar aqui Até os caras me levantarem O cara que tá me levantando, véi Eita, porra Pegou ele Rapaz, foi certinho nele aqui Pô, ele ia me ajudar, véi Caramba Foda, véi E ele joga também Ó, olha só Aparece Onde vai aparecer Ó, pegou o cara de novo, véi E galera Aí ele joga Um coisa azul também Ó, ó lá Ele jogando um negócio azul Esse negócio azul infectado aí Que faz o cara ficar Doente Ó, o cara tem que fazer aqueles comprimidos Ó lá, ó Ele arremessa, ó Esses poderes aí Tipo o outro Mini boss daqui também Ele tem esse poder aí Que ele joga Essas coisas aí Vão ver outro corajoso aqui Pra me ajudar, véi Porra, que merda Parece que ele sabe a hora que o cara tá chegando, véi Tá doido Tá doido Ele é foda Ele é foda Esse boss, véi Tá vendo se dá pra pontuar Caralho, véi Pô, tem um tá Ó Tá pontuando aqui de longe, véi Caralho, ele já tá ali, véi Tá gastando munição à toa Aproveitar quando ele tiver assim Ó Ó ele querendo pegar Me pegar aqui, ó Ficar prestando atenção no chão, véi Quando ficar vermelho assim pro cara pular Tá bem que eu acho que não dá pra pegar aqui não É ruim de matar, véi É o mapa mais difícil que tem, galera Sai fora, sai fora, sai fora O meu drone já saiu O ruim do drone de cura é isso Que o cara fica atirando E ele começa atirar também E aí o O inimigo que tá coisando Mata Olha aí, cara Pá, foi Só eu coisar, véi Olha aí, ó Miserável aqui Porra Caramba Puta que pariu, mano Esse mapa é muito foda, véi O mapa foda, mano Deixa eu ver se o drone já se recuperou aqui Mano, suga Muito rápido, cara O life do cara Deixa eu ajudar aqui Tem que ajudar e ficar prestando atenção no chão Olha só Olha só que mizenga, véi Olha só que misera, véi Porra Que bosta, véi Cara, eu fico muito Fico muita raiva quando O coisa fica assim, véi Cara, não dá, pá Não dá, véi Esses boys Eles são muito fortes, véi Olha o miserável Ainda tá atrás de mim, véi Cara, o cara tem muita raiva aqui, véi Muita raiva mesmo Ainda tem a missão do NPC Que é pra matar 60 zumbis aqui, véi Toma no rabo, mano Caramba Caramba, véi Quase, hein Ele é muito nojento quando ele tá Fazendo isso, mano Olha, ó Me pegou ainda, véi Não é possível, mano Olha só o life, mano Sugando Ostensivo demais, mano Muito foda esse mapa, véi Tem que correr Ficar no lugar onde não tem os outros zumbis Pra poder colocar o Se curar aqui, véi Doideira, mano Tem que esperar o drone Curar aqui pra poder Não deixar o drone ficar levando dano Caramba, véi Não acredito, mano Ainda bem que o drone Me ajuda Quando ele me pega, né Esse negócio aí O cara atira e ele solta Ele sai Agora se não fosse o drone Já ia morrer de novo, véi Deixa eu ver Meu drone já deve ter sugado Foi muito, mano Olha só Eita, o chip tá pra quebrar já, véi E essas peças são nível 2, mano Foda demais, véi Caraca, de novo, mano Mano, o alcance dele é muito longe, mano Olha o tanto de jogador ali Tem que dar uma ajuda A esses caras ali, véi Caraca, véi Como é que eles... Olha só, mano Olha só, mano Não, não é possível, véi Não Isso já é bug, véi Olha só, mano Não é possível, não, véi Tá doido, é? O alcance desse boss É muito longe, mano Vou tentar ajudar o pessoal aqui agora Olha só Vamos lá. E o drone saiu agora. Mano, tem que ser com essa granada, velho. Vou fazer isso também, vou ficar atirando com a sniper. Vou tentar pegar um local aqui bom para atirar com a sniper. Deixa eu tentar ajudar esses caras aqui, velho. Caramba, cara. Não, para aí, mano. Está de saca comigo, velho. Olha lá, tem um cara lá dentro. Um zumbi. Já era, mano. Cara, faz hora que a gente está tentando matar, velho. Talvez a gente não vai conseguir, mano. O bicho é muito forte. Deixa eu pausar aqui, mano, para não ficar muito grande. Tomar banho, velho. Tchau. 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 Ele anda. Isso aqui tudo, velho. Pra onde é que ele tá indo, velho? Ó, aquele dali que eu tava falando. Esse mini-góis ali que tem, ó. Ele também joga... Aquele negócio azul no cara. Cara, pra onde é que ele tá indo? Ele tá correndo atrás de alguém, velho. Vai ter boys na floresta agora. Galera, vai deixar isso aqui pra ir pra lá. Cara, olha pra onde é que ele tá. Ele foi. Já acertei, hein? Sumiu. Ele sumiu. Vamos ver aqui se a gente ganhou alguma coisa. Não ganhamos porra nenhuma, galera. Porra nenhuma. É isso aí, galera. Era só pra vocês verem qual era o... O último boys aqui do Santa Alpine. Do mapa mais perigoso que tem. Pra vocês verem como é que ele era, beleza? Dessa vez, infelizmente, a gente não conseguiu matar ele, mano. Fui. E aí, ó.